Salve galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal hoje a gente vai estar trabalhando em primitivas um desenho vamos utilizar a biblioteca alegro a gente faz os nossos joguinhos salvar aqui na área de trabalho pegar o nosso arquivo padrão colar aqui e executar aqui a nossa janelinha azul beleza logo de cara vou criar uma função para gente separar tudo chamar ela de draw e eu vou criar a primeira em cima né declarar beleza vamos criar aqui embaixo depois do main beleza o que ela vai fazer a gente vai primeiro desenhar uma linha ela recebe o buffer a posição x inicial a posição Y inicial a X final que é o comprimento e a Y final nesse caso aqui é um ângulo né porque é só uma risca e no final a gente recebe a cor eu vou colocar as posições 0x 0y o tamanho vai ser de 200 e ela ela vai estar reta vou pintar aqui na cor amarela vamos fazer um teste só que ficou junto ali com com a borda não dá para ver se eu colocar aqui em 100 ó ó eu mexi só um ponto Y inicial então ela ficou angular se eu fizer o mesmo para o final eu desço a minha reta belezinha é bem fácil de entender né a gente já fez vídeo disso logo no comecinho do canal bom eu vou pegar as posições x e y eu posso estar posicionando a minha reta de acordo com o valor de x e o valor de y eu vou adicionar aqui e beleza deixa eu remover tudo bom agora eu vou pegar a variável e para o comprimento para largura e para altura largura aqui com 50 altura 25 então eu vou está adicionando o y mais a altura o x mais a largura Depois a gente se orienta Vamos testar para ver Beleza Como é uma linha só, a altura troca de ângulo Vamos criar outras linhas Para a gente fazer um objeto Copiando aqui Eu só vou aumentar a altura em duas vezes H Ou seja, ela vai estar indo para baixo Belezinha Agora eu vou criar mais uma E a gente vai fazer um losângulo Agora ela finaliza para cima Beleza Falta só uma Aqui eu começo em duas vezes o comprimento E a gente fecha o nosso losângulo Bacalinha Essa é uma das formas de a gente estar fazendo isso Eu posso continuar Mas eu vou fazer diferente Eu vou criar um vetorzinho de pontos Vou chamar aqui só de P São os points E eu vou colocar um ponto Para cada posição da minha linha São quatro itens Então vai ser a posição X Que é ela mesma Então é zero Mais a altura Mais a largura E a posição Y Que é ela mesma Então é zero Agora eu pego o X e o Y E vou adicionando os pontos do meu vetor O zero Vai ser a posição X Inicial O 1 vai ser a minha altura O 2 vai ser a largura E por último ali A posição Y Beleza A gente tem a mesma linha ali Impressionante Bom Agora eu vou criar mais nove itens Para a gente fazer o nosso losângulo São só quatro Mas eu vou já completar aqui Eu tenho os pontos de uma linha Eu vou fazer os pontos das quatro linhas Do nosso losângulo Então eu repito aqui Só vou Empurrar a linha para baixo Como a gente viu Deixa eu colar logo todos E eu só vou alterando Os valores Beleza A primeira começa Em Duas vezes o comprimento Ou o comprimento vezes dois A de baixo também E a de baixo Eu vou Simplesmente colocar em zero Para finalizar Aqui eu vou criar um laço for Para mim destruir Esses valores Linha começa com zero Linha menor que oito Linha mais mais Ah é Primeiro eu vou fazer só quatro Vou trocar aqui para quatro Aqui eu vou passar As posições dos vetores E Cada posição tem as linhas Vamos testar para ver Joia joia Está ali o nosso losângulo Do mesmo jeito Só que a gente tem os valores guardados agora A gente vai utilizar eles Para outras coisas Bom Agora eu vou criar O resto do meu objeto Vou fazer um objeto 3D A gente já fez um tutorial disso Para o cubo mágico Está aí nos vídeos anteriores Do nosso canal Vou deixar na descrição Aqui para o pessoal ver Que é uma série bem legal Só que está bem para trás O pessoal não está assistindo Belezinha Está aqui a minha primeira linha Vou colocar aqui uma por uma 6 H vezes 2 Belezinha Das minhas duas linhas extras Vou colocar mais uma Só vou colar agora Vai ser a nossa box Nossa caixinha Oito Beleza E agora a última Joia joia E a gente completa o nosso objeto E a gente completa o nosso objeto Bacana Joia Bom Agora que a gente tem o nosso objeto pronto Vamos estar multiplicando ele Vamos utilizar o mesmo sistema Do nosso tutorial Da árvore de asterisco Por isso que eu fiz o vídeo dela Para o pessoal Entender como funciona E aqui vai ser o seguinte Eu vou trocar todos esses negócios De linha aqui para i Que é o índice Está na mesma Só estou trocando o nome da variável Belezinha Vamos testar Mesma coisa Ok Bom Eu vou criar um outro last for aqui Agora sim vão ser as linhas Lembrando o tutorialzinho do asterisco Vai ter a altura de 8 E aqui eu vou fazer os espaços Vão ser as colunas Na verdade era para ser espaço Mas tudo bem A gente lembra que O número das colunas Vai até o número de linhas Vamos distribuir aqui Os valores de x e y Lembrando que ali em cima Eles começam com 0 E a gente tem que passar valor Para cada uma das caixinhas Como se fosse a árvore de asterisco Então Ela começa em 80 Eu vou estar adicionando 5 vezes o número de linhas Vezes a altura dividido por 2 Embaixo a posição x Eu vou começar lá em 400 E vou estar adicionando A coluna vezes o comprimento Vezes 2 Menos o número de linhas Vezes o comprimento Bom Aqui eu vou colocar 50 Ficar mais perto Belezinha Agora a gente fecha Os nossos laços E vamos fazer um teste Vamos ter aí a nossa Árvore De caixinhas Bacana Estão aqui todas as nossas caixinhas Já dá para perceber Que jogo a gente vai fazer É o Qbert Beleza Agora eu vou pegar Todos esses valores E a gente vai pintar as caixinhas Eu tenho que primeiro desenhar elas Depois pintar Então eu vou ter que duplicar Tudo aqui embaixo Para mim poder saber A posição que eu vou pintar Eu vou utilizar A função PutPixel Ela vai fazer um pixel Vai fazer um pontinho Para mim Eu vou saber onde é que eu vou pintar Então ele recebe o buffer Onde ele vai desenhar A posição x A posição y E a cor Quase que não dá para ver Então vamos testar para ver É bem pequenininho Eu tenho que colocar elas Dentro das caixinhas De todas Então eu vou estar aumentando Aqui para 100 Levando para baixo E aumentando aqui em 40 Levando um pouco para frente Aqui cada um dos pixels Eu vou estar adicionando 10 Menos 40 Vamos testar para ver Esses valores Eu já tinha pego antes Eu quero que ele fique bem na pontinha Porque eu vou desenhar O personagem por cima Bacana Bom, agora eu substituo A função PutPixel Que desenha um ponto Pela FluidFill Que vai preencher É o mesmo Efeito do balde de tinta Do pint Beleza Vamos testar para ver Joia, joia Eu pintei de branco A parte de cima Já deu para notar Que eu tenho que fazer o mesmo Para todos os cantos Do nosso caixinha Mas aqui é tranquilo Eu vou criar mais um FluidFill E troco os valores Joia, joia Na cor vermelha Ficou bacana Para finalizar A gente vai desenhar O último canto Da nossa caixa A posição X mais 30 O Y é o mesmo E eu escolho a cor aqui A cor azul Pode ser Beleza Joia, joia Bom, agora eu vou pintar Essa linha aqui Vou passar ela para a cor preta Fica mais legal O pessoal escolhe aí A gosto Pode brincar aí com as cores Belezinha Ficou bacana Ficou legal Bom, fizemos bastante coisa Espero que o pessoal tenha gostado aí Quem gostou dá um like Inscreva-se no canal E até a próxima galera Vamos continuar aí Nosso Killback Valeu Ficou legal Ficou legal Ficou legal Ficou legal Legenda Adriana Zanotto